Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Com tinta e pó, deixa a criança escondida, esquecer, esquecer que ela é a vó Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de bom até a igua do céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de bom até a igua do céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super herói Você é a roda gigante, o anão, o elefante, o índio, o cowboy Venha, não perca seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha, ser uma criança, de ar nessa dança, ser o que quiser Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de bom até a igua do céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de bom até a igua do céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de bom até a igua do céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de bom até a igua do céu Transcrição e Legendas Pedro Negri